Ei gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao Música na Teoria. Eu sou a Esté e no vídeo de hoje o assunto é os nomes dos graus da escala. Além de serem chamados pelos números que se referem à sua posição dentro da escala, os graus da escala também têm nomes próprios que têm a ver com as suas características sonoras. São eles, tônica, supertônica, mediante, superdominante, dominante, superdominante e sensível, ou subtônica. A tônica é a nota principal de uma escala ou de um tom. Ela que dá nome a essa escala e ela é a nota principal, por isso tudo gira em torno dela. Inclusive, o sistema tonal, que é um sistema da harmonia mais tradicional, leva em consideração a tônica como nota principal e coloca as outras notas todas submetidas a ela. Ou seja, as funções de todas as outras notas dentro da escala têm relação ao poder, ao domínio que a tônica tem em relação a elas. Então, ela é a nota mais importante do tom. Eu não vou explicar os graus dentro da ordem que eles estão dentro da escala. Eu vou explicar pelas funções que eles têm. Então, a gente vai pular agora para a quinta, o quinto grau. O quinto grau é chamado de dominante. E como o nome já diz, ele domina, mas não acima da tônica. A tônica é acima de todas as outras notas. A dominante tem uma característica muito forte e ela gera uma grande tensão. Então, se nós pegarmos uma escala, por exemplo, Chegamos na dominante, que é o quinto grau, a gente tem uma necessidade de resolver essa nota. E voltamos para o repouso, que é a tônica. A tônica traz essa sensação de repouso. Harmonicamente, é a mesma coisa. Repouso, tensão, repouso. E é por isso que ela domina tanto o tom. Porque ela contém notas, se a gente for pensar nos acordes, Que nos levam a uma necessidade de resolução. E junto com a tônica, ela caracteriza uma tonalidade. Só da gente tocar um acorde de tônica, Depois um dominante e voltar para a tônica, A gente já consegue entender, estabelecer basicamente a tonalidade. O terceiro grau é chamado de mediante, Justamente porque ele fica no meio do caminho entre a tônica e a quinta, Que são os graus principais. O quarto grau é chamado de subdominante, Porque está abaixo, ele está sub, abaixo, do dominante. E ele tem mais uma sensação de uma tensão, Só que não é mais para resolver. É mais uma tensão que gera um movimento, Uma vontade de dar continuidade ao discurso musical. Por exemplo, eu vou tocar a tônica, subdominante e tônica. Eu poderia continuar o discurso. Agora nós temos o segundo e o sexto. O segundo grau é chamado de supertônica. E o sexto grau é chamado de superdominante. E eles não tem nada a ver com o status de super-herói, Ou de um poder maior dentro da tonalidade. Nada disso. Pelo contrário, eles são graus um pouco mais neutros. Eles são chamados de super porque estão acima, Estão super alguma outra nota. Então, tônica, supertônica, acima da tônica. E superdominante, acima da dominante, que é o sexto grau. E por serem graus mais neutros, Eles têm a característica de preencher espaços na melodia, por exemplo. Ou dentro da harmonia, eles podem ser usados para substituir Outros acordes que tenham as mesmas notas ou notas em comum. Por exemplo, o segundo grau tem muitas notas em comum com o quarto grau. Então, ele pode ser usado para substituir o quarto em algumas situações. E o sexto grau tem muitas notas em comum com o primeiro grau. Então, também pode ser usado para substituir. Ou para preencher mesmo, para dar continuidade ao discurso. Por exemplo, uma sucessão de acordes. E por fim, nós temos o sétimo grau, que é chamado de sensível ou, por vezes, subitônica. A sensível, como o nome já diz, é uma nota sensível, mas não no sentido de ela ser uma nota sensível. É mais no sentido de ela causar uma sensibilidade. Porque ela é uma nota que gera uma tensão muito áspera no nosso ouvido, pensando no contexto mais tradicional da harmonia. E ela tem uma grande atração pela tônica. Então, gera uma urgência de resolver. Então, essa sensível tem que ser usada com muito cuidado e sempre pensando no que vem depois dela. Aí dentro da escala, ela tem essa sonoridade. Aqui está a sensível. Se eu não resolver, eu vou ficar com aquela agonia no meu ouvido. A não ser que a gente esteja falando de um contexto de harmonia mais... ...moderno, vamos dizer assim. E resolvi na tônica. A sensível fica meio tom abaixo da tônica. Já a subtônica fica um tom abaixo da tônica. Mas ela não é usada na escala maior. Ela é usada na escala menor que a gente vai ver futuramente. Por exemplo... Agora vamos ver como que a gente consegue encontrar os nomes dos graus da escala em qualquer escala. A escala de Si maior, por exemplo. Se eu pedisse para você encontrar a dominante da escala de Si maior, o que você teria que fazer? Bom, eu sei que a dominante é o quinto grau. Então, eu vou contar a partir de Si quem é o quinto grau e encontrar. Si, dó, ré, mi, fá. Então, o fá sustenido, né? Lembrando que na escala de Si, o fá sustenido. Então, o fá sustenido vai ser a dominante de Si maior. E quem é a mediante de ré? O mediante é o terceiro grau. Então, ré, mi, fá. Fá sustenido. Então, mediante de ré é fá sustenido. E para terminar, quem é a super dominante de mi bemol? Super dominante é o que está acima do dominante, que é o sexto grau. Então, o sexto grau de mi bemol, mi, fá, sol, lá, si, dó. Então, a super dominante de mi bemol é a nota dó. Então, hoje a gente aprendeu os nomes dos graus da escala, suas funções e suas características sonoras. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreve no canal para ficar por dentro de todas as novidades, todos os conteúdos sobre performance musical. E se ainda ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu respondo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau! Tchau!